Segura essa, a pessoa já estava até noiva do Alecrim Dourado, já há quase três anos, e ele nunca, nunca tinha postado sequer uma foto dos dois juntos na internet. Ela questionava ele, porque eu perguntei, você não questionava, você não pergunta, por que ele não posta? Não, Patrícia, ele fala que é muita gente invejosa, não é bom ficar colocando relacionamento na internet. Eu pensei, ele tem razão, ele tem razão. Você ficar postando toda hora, toda hora foto, onde vocês estão, o que estão fazendo, isso não é legal. Mas uma fotinha de vez em quando, não custa nada. Então, alguma coisa ele está aprontando. Ele estava mesmo, ele estava aí com uma outra namorada, prestes a noivar, porque quando a minha cliente, quando a gente investigou e pegamos a traição, ele estava com outra pessoa, ele estava prometendo para essa outra pessoa que ele ia noivar com ela, que ele ia casar com ela. Agora, eis a questão, ele casaria ou não com a minha cliente? Estou achando que não, estou achando que ele queria enrolar aí as duas e ficar nessa enrolação a vida inteira. Mas enfim, não custa nada na internet? Porque tem muita gente invejosa? Ah, vá, né?